Rapaziada, a Black Friday já tá aí batendo na porta e eu quero te mostrar nesse vídeo alguns produtos interessantes que você já pode tá colocando no seu carrinho pra poder comprar nessa Black Friday que eu acho que vai valer super a pena. Vem comigo! Esse vídeo é um oferecimento Case Fun, a melhor e mais barata loja pra se comprar sua licença original Windows 10, 11 e Office. O melhor de tudo é que usando o nosso cupom exclusivo, TCN50, você garante sua key pela metade do preço. Ao receber sua key no e-mail, clique no menu iniciar, ativar o seu Windows agora, pole sua chave Case Fun e pronto. Seu Windows totalmente fora da craqueagem. Links na descrição. Olá galera, Renan Guimarães aqui. Seja muito bem-vindo, galera. Esse vídeo eu vou direto ao ponto. Se você gostar, eu só te peço que deixa o likezão que ajuda bastante. Também se inscreva aqui no canal, cara. É importante sua inscrição, porque ó, pela parede tá faltando a nossa plaquinha de 100 mil e a gente vai bater logo em breve. Eu quero que você faça parte disso. Bora lá! Bora conferir o que tem de legal aqui. Separei alguns produtos, cara. Não tem como separar a troca aqui, porque esse vídeo vai ficar gigante. Mas alguns produtos que já estão com preço de esquenta Black Friday bom pra caramba, pra já você ficar de olho. Alguns produtos aqui você já pode comprar, já tá no preço de Black Friday e outros pra você já deixar no carrinho, porque vai valer a pena na Black Friday, meus amigos. Principalmente gabinete, cara. O gabinete vai estar com preços excelentes aí na Black Friday. Claro, a gente vai jogar tudo no nosso grupo de ofertas. O link vai estar aqui na descrição. Você não conhece nosso grupo de ofertas ainda não, cara? Nos melhores grupos de ofertas do Brasil, participe. O link tá aqui na descrição. Então, galerinha, olha só esse gabinete que interessante, cara. Custo-benefício. Olha só, pra quem já quer comprar agora na Black Friday, eu acredito que isso aqui tá valendo a pena demais, meu irmão. Esse gabinete aqui, ó, é um gabinete ninja. Ai, velho, ele é medital, é vídeo temperado, né, cara? E vem com três fãs, cara. Ele já vem com três fãs. É, meus amigos, ele já vem com três fãs nele aqui, já com a RGB Zipo. Eu acho que esse gabinete vale super a pena, viu, cara? Super a pena, porque ele tá custando duzentinho só, cara. Só duzentinho. Só pra muita gente que quer um gabinete já com fãs aí inclusas por duzentos reais, não tem muito o que reclamar, não, cara. Vai nesse aqui que pode ser uma boa. Olha, legal também pra comprar na Black Friday vai ser monitor, cara. Monitor vai estar com preço excelente. Esse aqui já tá com o precinho de Black Friday, tá? Um TGT Altai T2, 24 polegadas, é esse RGB, 99%. Cara, um monitor Full HD que tem um tempo de resposta de 1 milissegundo e a frequência, meus amigos, 144 Hz. Pra você que quer abalar aí no CSGO, você quer abalar aí no Valorant, você quer abalar aí, velho, nos jogos competitivos, 144 Hz. Cara, só lembrando que o seu PC precisa fazer acima de 144 quadros por segundo nos jogos pra esse monitor fazer sentido pra você, tá bom? Não adianta você ter uma configuração que só faz 64 Hz por segundo num monitor 144 Hz, tá? Só precisa ficar saliente aí, porque você precisa ter um PC bom, bom pra poder comprar um monitor bom desse aqui também, tá? Não que você não tenha que ter, tá? Tô falando que faz mais sentido, tá, cara? Porque às vezes você vai jogar um jogo ali, ah, até aqui não, eu quero jogar um Fosa Horizon, cara, um jogo que necessita de 60 quadros por segundo pra rodar, muito mais do que isso não vai fazer diferença nenhuma pra ele, e aí você pode pegar um monitor que tem 65 Hz, né? 60 Hz aí, vai ser mais vantagem porque vai custar mais barato, tá? Só mesmo essa dica que eu tô te dando, se o seu PC faz muito quadro por segundo, e esse monitor aqui é excelente, tá, cara? Ou às vezes o seu PC ainda não faz, né? Às vezes o seu PC ainda não faz, 144 frames por segundo, mas você ainda vai ter ele, você quer ter um desse, aí vale a pena também, você já tá, Você já vai ter o monitor pronto pra isso, tá bom? É só essa dica mesmo que eu queria passar pra você, mas, cara, 144 Hz por 827 Hz, mano, que preço, meus amigos, que preço! Bom, um produtinho legal pra você comprar aí, ó, ficar de boa aí, pra você ligar seu PC Gamer, né, cara? Um iClamper, tá? Um filtro de linha excelente, tá, cara? Esse filtro de linha aqui é sensacional, um dos melhores do mercado, aliás, o melhor do mercado, eu tenho esse aqui, inclusive, pra você ligar o seu PC, jamais ligue o seu PC em estabilizador, jamais, estabilizador ferra, tá? Estabilizador ferra com a fonte do seu PC, meus amigos. Ligue no filtro de linha, e um bacana é esse aqui, ó, um iClamper aí, 5 tomadas, fio de linha, 44,90. Galerinha, vai tá legal demais também, eu vou comprar uma Black aí, ó, placas mães pra processadores Ryzen, tá, cara? Olha só uma B450 aqui, dá gigabyte, essa aqui é bonitaça, hein, mano? Olha que placa linda, gente! Poxa, sensacional! Pra quem tá pensando em pegar uma B450, cara, já consegue rodar todos os processadores aí, da primeira até a quinta geração, né, cara? Sensacional, né? 599 reais, tá valendo a pena. Precinho sensacional. Pra uma B450 aqui no Brasil, cara, tá com preço excelente, construção super robusta, super boa. Se assemelha muito, né, daquela da Asoio, né? Eu acho que aquele projetinho da Asoio parece muito com essa aqui. Pra quem comprou aí no Aliexpress, por exemplo, né, cara? É um projetinho bem parecido. Fonte, cara, a fonte de alimentação também vai tá com preço sensacional, já tá com alguns preços bem legais aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, ó, C550 aqui, da NZXT. Fonte com PFC ativo, 80 Plus Bronze, tá, cara? Semi-modular, inclusive. Tá com preço interessantíssimo, tá, cara? Precinho bem legal, 359 reais, 550 watts. Já praticamente qualquer configuração a gente consegue tancar aí de boa. Esse outro monitor aqui, cara, monitor aqui também Ninja Sharingan. Ô, cara, essa marca Ninja tá vindo boluda, cara. Tá vindo pra arregaçar mesmo aqui. Esse aqui já é um monitor 165 hertz. Mais uma vez, vale aquela regra, né? Você precisa ter o jogo que você quer jogar, precisa rodar acima de 165 hertz pra fazer sentido usar os 165 hertz, tá bom? Pra fazer sentido, pra você realmente notar os 165 hertz. Não que não vai funcionar os 165 hertz. Funciona, funciona. O bicho é brabo. Assim, preço excelente, tá? Ele é curvo, né, cara? Full HD curvo, 24 polegadas. É grande, né, cara? 24 polegadas é um monitor grandinho. 899 reais, preço sensacional. Agora, pra você que já tem um PCzinho um pouco mais básico, né? Já montou ali no AliExpress ali, algumas pessoas ali, que é só economizar mesmo. E ter um monitor bom, bom e barato, vai nesse aqui. Ele já tem 75 hertz, né, cara? O monitor da Super Frame aí. 75 hertz, como eu falei com vocês, tranquilo, né, cara? Posicionamento, seu PC qualquer um vai fazer os 75 hertz aí de boa. Ele tem painel VA, que é quase um IPS, né? Muito bom, painel VA é muito bom. HDMI, VGA, então monitorzinho sensacional, tá? Com um precinho muito bom também. 499 reais, eu acho que é um preço excelente pra quem tá buscando monitor, cara. E é um preço, eu acho que vai ser um dos melhores preços de Black Friday aí de monitor, cara. Não tem dúvida disso. Gabinete baratinho. Até que não, eu quero um gabinete baratinho, muito baratinho. Então, você tem essa opção aqui, cara, que é um gabinete da Marvel. Ele não tem fonte, não tem fã, mas ele é muito baratinho. Já tem a posição de colocar a fonte embaixo, né? Com o negozinho aqui pra tampar tudo mais, tudo bonitinho, tá? É um gabinete um pouco mais compacto, vai pequitinho, mas também é muito baratinho, né, cara? E já tem um RGBzinho aqui na frente, que eu acho que é legal também isso aqui. Ter esse RGBzinho aqui, essa front aqui, bem interessante. Cadeira gamer, cara. Cadeira gamer também com precinho sensacional. Tem essa aqui da Ninja, mano. 600 reais aí. Ela suporta até 150 quilos. Eu achei ela bem bonita, pra te falar a verdade. O design dela é bem legal, né? Uma cadeira muito boa. É, aparentemente, é uma cadeira boa. Eu já vi um camufladinho aqui e tudo mais. Mas pode ser um custo-benefício bacana pra você estar buscando a cadeirinha gamer mais barata, tá? 600 reais nessa cadeira aqui. Eu acho que pode estar valendo a pena. Olha aí, ó. O Ryzen 5 4500, cara. Tá saindo também num preço interessante. 500 reais aí, ó. 499 reais, cara. Que precinho bacana no Ryzen 5, na Black Friday brasileira. Olha só, recentemente a gente trouxe esse gabinete aqui pra vocês, cara. Que é o Ninja Eraser, cara. O precinho dele também é cabuloso. E ele tem uma frente personalizável. Tudo personalizado do jeito que você quiser, mano. E o precinho também é bem legal. É o 229 reais, tá? Se quiser conferir também um pouquinho mais desse gabinete, eu vou deixar aí na descrição pra vocês. Procure aí no canal Ninja Eraser também, o que você acha. Coolers, cara. Coolers vai estar com preço sensacional. Principalmente alguns coolers aqui. Esse aqui da Ryzen Mode, cara. Tá o 84,99. Ele vai chegar a ficar mais barato na Black Friday. Eu tenho certeza de ser. Ele vai custar uns 70 reais. Fica de olho. Deixa no carrinho. Fica de olho. Ele vai custar um preço bom, tá? 84 reais. 70 ali, mais ou menos. É um cooler que já tem, né? Dual Fun, né? Bacaninha. E seis hitpipes, cara. Aqui dentro do Brasil, eu não acho que tem opção melhor. Já nesse preço aqui, ele já tá sendo melhor. E na Black, ele deve ficar ainda mais barato. Isso que é de olho. Interessante também pra aqueles que buscam. Ah, comprei um kitzinho muito baratinho. Tecna, quero aproveitar. Sei lá, um 2420. Um 2620 V3. E um 2640 V3. Um cooler muito barato pra tancar esses aí. Cara, tem esse aqui, tá? O Z2. Ele é muito baratinho mesmo. E ele tanca esses processadores aí, carazinhos. Tranquilaço, mano. 25 reais, aproximadamente. Aí você não vai achar ele mais barato isso na Black, não. Se quiser comprar, já pode comprar agora de uma vez. Tá com preço excelente. Vai tá bom pra comprar também alguns notebooks, tá, cara? Tô te dando um exemplo aqui. Mas, claro, mais notebooks eu vou mandar lá no nosso grupo de ofertas. Participe lá, não deixe de participar. Olha só, esse notebook aqui tá com precinho já bem legal, tá, cara? É um Ryzen 5, que tem a Vega 8 integrada, né? Um 3500U. 8 de RAM. SSD, né? De 156 dias. Ele é um notebook voltado pra produtividade, tá, pessoal? Porém, ele já é um notebook meio que gamer, tá? Porque ele já tem a Vega integrada, né? A Vega 8. Já consegue rodar muito jogo nesse carinha aqui, tá? Eu tinha, né, um notebook parecido com esse aqui, só que o meu era da Lenovo, né? Bem parecido mesmo. E a gente já rodava até mesmo o God of War, né? 720p, ele roda muito jogo. Então, pra você que tá buscando um notebook produtividade, mas também não abre mão de jogar um joguinho, esse aqui pode ser interessante. Mas, claro, a gente vai mudar mais ofertas de notebook lá no nosso grupo. Esse aqui foi só um exemplo. Um exemplo também pra você comprar, cara, de placas de vídeo, né? Essa aqui tá com preço interessantíssimo, né? RTX 2060. Aqui na Kabum, tá com preço muito maravilhoso. Mas a gente fez um vídeo específico só de placas de vídeo pra Black Friday. Então, eu vou deixar aqui em cima no card ou aqui na descrição. Confira lá. Tô só te dando um exemplo mesmo aqui nesse vídeo de que placas de vídeo que vão tá no precinho interessante. Vai tá bom também pra comprar aí, ó, teclados mecânicos, cara. Pecladinhos mecânicos com precinhos excelentes. Olha esse aqui, cara. 199 reais. Um Riper X Hawaii, cara. Muito top aqui, ó. Tecladinho mecaninho da Riper X. Pra quem gosta de Riper X, né, cara? Esse preço tá sensacional, 199 reais. Mas claro que vai ter mais opções pra vocês, obviamente. Cara, um monitor ultra-wide faz diferença demais. Por exemplo, eu tô utilizando um aqui agora nesse exato momento, cara. É muito bom. Esse aqui, necessariamente, é o mesmo que o meu, só que uma versão mais nova, tá? O que muda diferentemente do meu aqui é só essa base aqui. Porque o resto é o mesmo monitor, é o que eu utilizo, mano. Muito bom. Gosto, gosto bastante. É um monitor excelente. E, cara, pros monitores ultra-wide, cara, de 26 polegadas. Vou te falar a verdade, tá? O de 26 polegadas, se você olhar aqui, ó, em termos de largura, ele é do mesmo tamanho de uma TV de 32, tá? É grandão, mano. O bicho é grande, tá? Então, assim, vale a pena. 26 polegadas, 75 Hz, Full HD, 1 milissegundo, tá? Já é um monitor gamer. Pra você que jogar jogo de corrida, mano, sensacional ter um ultra-wide. Pra você que quer editar vídeos, sensacional um ultra-wide. Cara, vale a pena. Ultra-wide é vida. Eu não abandono mais meu ultra-wide, não, cara. Eu só troco esse meu monitor aqui o dia que ele realmente morrer, né? E sabe, as coisas têm vida útil, mas o meu, por exemplo, como falei com vocês, né? Uma versão antiga desse aqui, já tá durando, já vai fazer uns 4 anos, mano. E o bicho é lindo, funciona maravilhosa bem. Muito bom. E por esse preço de 800 reais, vocês não vão achar melhor, não, tá? Já tá no preço de Black Friday. Quer comprar? Compra agora. Já tá com preço excepcional. Já tá no preço de Black Friday. E também vai ter muita coisa bacana aí em termos de televisão, tá, galera? Só queria mostrar mesmo um exemplo aí pra vocês, ó. Uma televisão hoje TCL com Android TV, cara, saindo a 1.700 reais. 4K, 43 polegadas. Cara, tá no preço maravilhoso, tá? Mas várias televisões também a gente vai jogar no nosso grupo de ofertas. E o grupo de ofertas gerais, tá? Todos os links aqui na descrição pra você. Mas é o que eu vou te falar. Eu não tenho como mostrar tudo no vídeo também. Se eu vou ficar aqui 50 horas, é melhor fazer uma live, né? Então, nesse vídeo eu te mostrei as principais coisas que vão tá legal na Black Friday. Lógico, o link de tudo que eu te mostrei no vídeo já tá aqui na descrição. Mas, quer pegar tudo mais barato? Grupão de ofertas, tá? Te espero lá. Um grande abraço e até a próxima. Fui!